Olá minha gente, seja todos bem vindos para mais esse vídeo e hoje vai quem tá aqui ó, Zito Ferro. E ele tá... Verdade né pai, quem gostar do vídeo deixa o seu joinha, Compartilhe e se inscreva no canal né, É... E tá aqui dando espiadinha, vou mostrar aqui a vocês aqui ó, ele fez ó, Que ele tá admirando aqui as plantas que está tudo bonito aqui, Que já faz uns 15 a 20 dias, não faz pra mim que o senhor veio aqui? Aí ó... Olha que ele tá admirado aqui com um giro em mão que ele botou aqui de um pé de banana né, E eu já mostrei para vocês também no canal né, Aí hoje ele tá aqui ó... É... Admirando aqui as plantas dizendo que tá tudo bonita, Né? Tá, tá bonita. E aqui é bom porque no verão, Água que não passa quase... É... E... Quer dizer né pai, no caso elas estão mais melhores do que lá no quintal né, É... Porque lá... Eu vou lá vez em quando né, Aí eu tô trazendo tudo pra aqui ó... Venho, rego... Mudo elas de um canto pro outro né pai, É... Bota anubação... Essas daqui mesmo, no caso já tá boa de mudar já ó... Tem que fazer a mudação, mudar elas tudinho ó... Aí pai a gente tá por aqui, Tu só... É... Cuidado aí ó... É... Não tá? Tá... Tá bonita bem já te deu... Tudo que é bonita... É... Eu tô fazendo uma bancada aqui ó... É... Tô com vontade de fazer uma bancada aqui né... É... É... Prazer logo uma bancada... É... É... Pra mais que eu já tossi muito aí, Rapanhol é o tanto... É... Porque aí tá tudo pra mudar aqui, Sabe ainda essas que tá aqui, É tudo pra mudar... É... Só se lembra desse daqui... Só se lembra dessa daqui que... Que ela fez a muda, Foi uma das últimas plantas que manhã comprou... Foi... Foi... Foi mesmo foi... Essa aqui que é a coroa de Cristo né... É... E é né... Tá bonitinha não tá rapaz? Tá bonitinha... Vou deixar ele montar bem muito aqui... Pra fazer a muda dela... Tá vendo? É... É rapaz... Tá... Tá lá em cima... Rodeadinha com a plantinha dela... Hum... É... Quem? Era... 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 Aí sim a horinha ali da... Dali da... Dali da... Dali da onde o senhor vai ali... Ah... Diz que vai vir aqui... Comprar umas mudinhas... E é... Foi... Uma mulher... E as velhinhas ali... Que foi... Ui... As velhas ali... Hum... As velhas ali são assim... Oi... As velhas também... Ainda agora aí... O velho afastou com o cabelo assim... Do cangote de uma... Rapou do cheiro pra cima... Ui... Socorro... 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 Gostava de raminho ela... Ih... Era... É... 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 Daí também... Ah... Tá vendo... Vai tá tudo aí... Né... Tá tudo aí... Tu vai tá vendo mais... Rapaz... Tu vai mais... Ai... Quem tá aí... Veio... Dona Margarida... É... Zito Ferro... É... Pequena... Quem é que você daí... Do canal que não lembra... Dona Pequena né... É... Pequena que... Que vivia lá no... Quintal... Mais manhã também né... É... Dona Pequena... Quem mais... Dona Margarida... Seu Otávio... Dona Margarida... Outra rainha... É... É... Qual é aquela lá... Do... 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 Como é o nome dela aí... Tá Angélica né... Ah... Angélica... Chega já... Diz que ela hoje vende... Vende onde né... Aí pronto... Ela hoje vende... A Angélica bota pra dançar né... Os veis tudinho se cansa né... Ah... Ela bota pra dançar... Se remexer pro lado da gente... Eita... É... 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 É engraçado viu... É soldada mesmo... É... É... É bom assim né... A pessoa ser animada né... Pessoa... A gente se parece mais um pouquinho... Verdade... É isso... Tem hora que a gente quer ficar meio desgostoso... Mas... Se a vida é a sua... E o senhor não tava... Nem querendo vindo foi mais... Foi... O senhor passou um dia sem vindo foi... Foi... Mas por causa de doença né... É... Esperando a mulher lá... É... Esperando a... Esperando a mulher... Aí pronto... Esperando a assistência social gente... Pra fazer os exames... Foi pai... Pra... Marcar pra fazer os exames... Foi... É isso aí... Aí pronto... Agora ficou... Vai levar pra um pouco... Depois do pouco... Levar pra outro... Depois do outro... Pra do outro... Isso aí... Ó... E aqui ó... Sim... Já pra... Altinho Ventura né... É... Ó... Essa daqui... Eu já fiz o replante dela aí... Essa aqui né... Colher de prata... É... É... Eu já fiz o replante dela... Essa aqui ó... Que tava num barro duro danado já... Tá vendo? Ui... Aqui ó... Tá vendo tudo assim ainda... Precisando tudo aí... Mas não tem mais substrato... Não tem mais né... É... O substrato acabou... Estou esperando agora comprar né... É... Josiflor... Isso... Substrato né... Pra botar terra... É... Acabou... Tem que ir conservando ele... É... Era... Era tudo bonitinho... Porque ela não empatava né... Era... Uhum... Quando ela recebia... Isso... Era difícil ela não... Não... E aqui ó... Que ela achou bonito... Foi essa daqui também... Não foi pai... Foi... Essa rosinha daqui ó... Que é a cana índica né... Que pode ir... Isso aqui é a cana índica... Que pode ir... É... 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 É isso aí... Zito Ferro e suas prosas né... É... Na casa do idoso... Das idosas também... Isso... É a casa do idoso né... Pra todos né... É... Verdade... Aí a... O que eu vi... É... É... É desse aqui... Rosa... Olha ela aqui... Aqui... Que é bastante aqui ó... Olha... É isso aqui... É... Olha aqui ó... Chega eu botei o galho aqui no chão aí... Olha... Como já deu... Já muda... Tá vendo... É... Deu bastante... Eu vou pegar as folhinhas... Das suculentas... Eu vou sair botando por aqui ó... É mesmo... No chão... É... Que enche aqui ó... Tem esse outro aqui ó... Que eu já coloquei aqui ó... Uma coisa linda não tá... Não tá... Olha... Esse aqui que é a... A variegata né... O Poudinho... É... Tá vendo... Aí eu tô botando por aqui... Sai enfeitando aqui... O quintal de Gustavo aqui... É... Você vai gostar... É... É... Aqui ó... Essa daqui... Eu não tô com... Não sei se eu tô com... Se eu mudei ela... Olha... Tocou caiu a folhinha... Eu já vim botar aqui ó... É... Tocou... Essa é a Paraguaense né... Que Poudinho né... É... É... Olha... É... 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 Muita viu... É... Muita... Muita planta mesmo... Tá assim... Não tá... Tá... Aí ele disse gente... Que essa daqui... Ele tá achando que essa daqui... Tá ficando tudo vermelhinha... Mas por quê... Por quê... Sabe por que ele tá ficando assim? Sim... Diga... É o sol né... Ah... É o sol... É o sol... É o sol... Que fala esse cara assim ó... É... É... Tá vendo bem vermelhinha né... Essa daqui é a Fred e Ives... É... Essas daqui... É... São as Fred e Ives... Essas daqui também ó... Essas daqui que pegam bastante cor também... Ela é no sol... Que eu me esqueci após o nome dessa... Eu esqueci o nome delas... Tá vendo? Não dá sim... Aí fica tudo bem... Parece que cria mais saúde né... É... É mais saúde... Que na verdade suculentas... É planta de sol né... Suculenta não gosta muito de sombra... Porque sombra, ela fica estiolada. É. É. Ela gosta de sol e de sombra, né? Não, de sol, né? De sombra. Aí tem umas aqui que é de sombra. Vou mostrar ao senhor aqui, acho que é de sombra. As de sombra, essas daqui, ó. Essas daqui. Aí aqui, durante o dia, durante a manhã, vai estar sombra. Aí começa a hora que é o sol quente, ó. O sol quente. É. É, é, só que eu não sei se parece que é gastélia, parece o nome dessa, dessa aqui. Porque cada um tem um nome diferente, né? É. O qual? Isso. Isso aqui é bonito, né? É. É bonito. É que nem uns biquinhos, né? É. Tudo é um espinho danado. É. Então é isso aí, né, paiinho? Se vocês gostaram desse vídeo, gente, foi aqui no que tá mais paiinho, né? Sim. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, né, paiinho? É. E boa fortuna para todos, né? Boa fortuna para todos. E apareça para dar uma ajudazinha, comprar um pezinho, uma coisa que... Isso. Para ajudar a gente, né? É, verdade. Então é isso aí, gente. Já fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se assim... Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo, e assim vai levando. Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se assim nosso papai não vai permitir, né, não, Zito? É. Verdade. Verdade. E vai permitir que Deus queira. Verdade, ó. Ó, ué. Ó, ué. É muita coisa, viu?